Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander, American Express, Gold Card, Platino Card, Centurion Card o cartão preto do Santander, do American Express agora mais próximo do que nunca no Santander é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará antes a minha vida financeira era totalmente instável tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho e outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família tá bom gente? Um abraço, tudo de bom Vocês se lembram do que o presidente do Santander disse em uma entrevista para uma revista renomada no Brasil que o ano de 2021 seria o ano do alta renda e que o Santander estaria disponibilizando novos produtos voltados para o público de alta renda e no caso, os cartões American Express disse o presidente do Santander e agora o Santander disponibiliza através de notas referente aos seus cartões América Express, Gold Card, Platino Car e Centurion Card Sérgio Rion, que é o presidente do Santander ele disse que os cartões seriam um dos pilares para o banco que seriam os América Express uma porque o Santander já emite esses cartões América Express fora do Brasil o Santander é um banco espanhol e eles já trabalham com os cartões América Express em outros países também com a sua emissão, inclusive, do Centurion de metal e agora, chegando no Brasil, os três melhores cartões da marca Gold Card, Platino Card e Centurion Card vamos então conhecer quais serão os benefícios desses cartões e anuidades do Santander América Express Brasil o Santander América Express Gold Card acúmulo de pontos 1,2 pontos esfera do Santander anuidade será de R$ 550,00 já o Santander América Express de Platino Car ele terá aí dois acessos gratuitos por ano às salas VIPs do programa Priority Pass e acesso ilimitado aos loungues próprios da América Express porém, do Bradesco Lounge não é aceito o acesso aos loungues Bradesco não é aceito ou seja, você tem um cartão Platino Car aí que é parecido com o Bradesco porém, os emitidos pelo Santander não darão acesso aos loungues Bradesco tampouco às parcerias que o Bradesco tem de salas VIPs então fique atento a isso também a pontuação é 2,2 pontos junto ao esfera por dólar gasto anuidade é R$ 1.450,00 já o cartão América Express Centurion Card cartão ele é disponível para contratação mediante a convite acessos ilimitados, gratuitos a sala VIP do programa Priority Pass com até 8 convidados por visita e acesso ilimitado aos loungues próprios da América Express todos com área exclusiva para clientes Centurion o que não inclui os Bradesco's Lounge 300 mil pontos esfera de boas-vindas ao ativar o cartão e acúmulo de pontos por faixa de gastos critério ainda não divulgado pelo banco anuidade R$ 10.000,00 na divulgação do banco consta que os cartões darão acesso a dois programas de fidelidade esfera e Membership Rewards bem gente como vocês sabem eu dei uma nota lá atrás informando sobre esses cartões e agora mais uma vez se aproxima do lançamento oficial desses cartões já temos anuidade temos alguns benefícios e faltam algumas coisas mais para a gente ter noção de como será realmente esses cartões no entanto da forma que está ainda ele acaba perdendo para o Dux que é o Visa Infinity do Banco de Brasília porque o Dux ele permite você ter acessos ilimitados a sala VIP do Priority Pass e do Lounge Key com 3 convidados por cada programa e adicionais 9 totalmente gratuitos acessos para os adicionais também um ano de isenção de anuidade para o titular e adicionais e ainda a pontuação de 5 pontos por dólar gasto então dando ao Dux um privilégio de um cartão exclusivo de metal também Visa Infinity já o America Express Centurion daria acesso a sala Centurion e America Express e Lounge Private Pass temos que entender um pouco mais quais são os privilégios e benefícios que esse cartão vai trazer no seu lançamento oficial até então nós não temos pontuação do cartão como que será no primeiro ano segundo ano e daí por diante mas temos a noção que a anuidade de 10 mil reais se torna a maior anuidade de um cartão de crédito no Brasil muito distante do que o seu concorrente direto que seria o Dux nesse momento é Cobra que é 1.500 e pode ficar livre da anuidade através de isenção de gastos o Centurion também deve chegar com um programa de isenção de gastos junto ao Membership Hero e o Esfera do Santander no entanto o cartão neste momento baseado nas informações que nós temos ele não está tão vantajoso assim pelo custo da anuidade que é agora eu entrei em contato com a agência Select na qual eu tenho contato com o gerente e eles me disseram que na sua prateleira não estão disponíveis o cartão Gold nem o Platinum e tampouco o Centurion e que esses cartões serão apenas por convite neste primeiro momento mas nós sabemos que o cartão Gold Card e o Platinum Car com certeza ele vai entrar em prateleira para que o gerente solicite o Centurion realmente deve ser um cartão exclusivo do banco para o público Select e para o público Private do banco clientes com os cartões Santander Unlimited também com certeza deverão ter aí privilégios no lançamento do cartão América Express do Santander uma porque o cliente que tem o cartão Unlimited Santander eles tem uma renda superior a 40 mil reais basicamente comprovada pois o banco emitiu os cartões então teoricamente um cliente que ganha 40 mil reais ele é elegível ao cartão Gold e o de Platinum Car e com certeza terão a chamada para o convite do América Express do Santander Centurion no entanto uma anuidade salgadinha 10 mil reais só que tem um porém essa anuidade não é das mais caras fora do Brasil praticamente esta anuidade custa 25 mil reais por exemplo nos Estados Unidos que é cobrado 5 mil dólares ou seja se nós colocarmos que hoje o dólar está 5,25 esse cartão nos Estados Unidos custaria praticamente 26 mil e 200 a anuidade deste cartão ou seja no Brasil ainda é fichinha essa anuidade perante o que os americanos pagam para ter esse cartão Centurion fora do Brasil tá certo? o que os americanos já viinzou ae Está aí para vocês a novidade aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, lembrando que esses cartões serão por convite neste momento, segundo a gerente da minha conta, que deu a informação que neste momento esses cartões serão atrelados a convites do banco e que não consta na prateleira, nas agências do Santander, inclusive, Segmento Premium Select, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para o outro abraço, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus! Tchau!